Pela segunda vez a Alemanha será o país sede da Copa do Mundo de Futebol. A primeira vez foi em 1974. Também pela primeira vez na história, o campeão do torneio anterior, no caso o Brasil, precisou disputar as eliminatórias para poder defender o direito de participar no torneio. 32 países participarão da Copa de 2006. A final está marcada para acontecer no dia 9 de julho em Berlim, capital da Alemanha. A decisão de confiar à Alemanha a organização do torneio foi controversa, já que se esperava que o campeonato ocorresse na África do Sul. Uma curiosidade, das últimas dez Copas, a Alemanha chegou em seis finais.